Olá, uma pergunta que nos aparece com frequência é como identificar as colunas mais indicadas para o meu automóvel, sejam umas colunas coaxiais ou de vias paradas, o que deve ver para poder considerar que coluna escolher. Por exemplo, aqui na Volkswagen Caddy, nós podemos utilizar três tipos de colunas. Primeiro, dois tipos de coaxiais e depois as colunas de vias paradas, tal e qual como eu tenho aqui instalado. Aqui na porta, ela tem um espaço para levar uma coluna de 16,5, aqui tem um woofer só do kit de duas vias, mas eu podia instalar aqui estas colunas coaxiais, seria mais fácil de instalar e teríamos tudo aqui neste sítio. Tendo em conta que eu instalei umas colunas de vias paradas, aqui é onde eu tenho o Twitter. E para nós podermos utilizar a separação das frequências, nós temos que utilizar um condensador ou um crossover para fazer a divisão das frequências. Porque se o Twitter tentar reproduzir as frequências do woofer, ele pode mesmo ficar danificado. E se o Twitter ficar a estalar e fizer tac, tac, tac quando está a tocar, ele não tem o condensador ou o crossover e ele está a tentar reproduzir as frequências mais graves. O que muito provavelmente vai danificar o Twitter. Por isso é muito importante nós utilizarmos os condensadores ou os crossovers para evitarmos danificar algum dos Twitters ou algum woofer. Agora, outra opção que por exemplo acontece nestes automóveis é o facto de nós podermos instalar aqui uma coluna de 10, coaxial também. O que vai fazer que o palco sonó seja mais levantado e toda a música esteja espalhada aqui pelo tabulier. E como conseguem ver, tanto a coluna coaxial de 10 como a coluna coaxial de 16,5, ele já tem este condensador para fazer o crossover do Twitter das frequências mais agudas para o woofer das frequências mais graves. Eu optei por colocar colunas de vias paradas porque assim vamos ter menor distorção e maior qualidade. Seja qual for o tipo de colunas que escolher, umas coaxiais ou umas colunas de vias paradas, é preciso sempre ver o que é que é possível instalar no seu automóvel. Para além disso, nós temos todos os acessórios que possam ser necessários para a correta substituição das colunas dos altifalantes, desde os passadores às fichas para não termos que cortar ou danificar nada no automóvel. Seja para tocar diretamente o rádio ou para melhorar o seu sistema, nós temos várias colunas e vários tipos de colunas. Por isso não hesitem nos contactar para podermos dar-lhe uma recomendação ou ver o que é que pode ser melhorado no seu sistema. Aqui nos vídeos eu tento explicar as questões que aparecem com mais frequência. Se tiverem alguma que gostassem que eu fizesse um vídeo, podem escrever nos comentários ou contentecá-nos através dos contactos do site. Com as vossas dúvidas, precisarem de alguma recomendação ou quiserem saber onde temos o instalador mais perto de si, não hesite em contactar. Obrigado!